Podem ser velas vermelhas e pretas ou velas brancas, aquilo que você tiver à mão. Vela vermelha e preta é essa daqui. Vermelha, energia para energização. Preto, puxada de negatividade. Não esquece de... Gente, eu tenho sempre que lembrar disso. Vamos deixar o like, vamos compartilhar o vídeo, vamos se inscrever do canal, tá bom? Vamos lá então, gente. Antes de eu começar, lembrando, o conhecimento que eu vou passar para vocês aqui hoje é da forma que eu faço, que eu comecei, que eu aprendi, que eu vivo. E para todos que sejam médiums já mais experientes, sacerdotes que cultuem a Exu de uma forma diferente, tá certo, tranquilo. Porém, para você que já tem mais experiência, pense em como você passa uma cultura de Exu para alguém que não tem. Porque muitas das vezes a gente cria ideias e impressões erradas, porque aconteceu comigo. Digamos, no aprendizado, antes de começar dentro de um terreiro, eu tinha uma ideia muito errada de Exu. Então, tudo que você fala, você tem a responsabilidade por aquilo que você fala, pela forma que você fala e pelo que você passa. Então, a forma que eu vou passar hoje é a forma que eu considero segura, digna, para que todos possam fazer de forma segura e saudável, para terem mais contato com a sua família espiritual de Exu e Pombogira. E, consequentemente, ter uma melhoria maior na vida. Porque todo mundo tem pai e tem mãe. Pais e mães, Exus e Pombogiras. Muitas das vezes, pelo não... Da forma que eu acredito, por não existir um contato por nossa parte, nós deixamos de ter muito na vida. Então, venham hoje a mim pessoas, ah, não tem nada dando certo, nada está acontecendo, mas o que vocês estão fazendo para que as coisas... Deem certo, para que as coisas melhorem. Entendem o que eu quero dizer? Então, a live de hoje, o programa de hoje, é mostrar para vocês como vocês podem estar tendo um contato com seus pais e mães, Exus e Pombogiras, de forma sadia, digna e segura. Tá bom, meu povo? Vamos lá. Exu, o Orixá, o Exu do Mo... Anota, anota, anota. Antes de eu começar a falar, todas as histórias, mitos, lendas, que nós ouvimos, são mitos e lendas, funcionam similares a parábolas da Bíblia. Contam histórias que motivam o ser humano. Eu acredito que o Orixá nunca esteve encarnado na Terra. Eu acredito que o Orixá é uma força maior que auxilia na movimentação de todos aqueles que acreditam nele aqui na Terra e que não acreditam também. Tanto aqui na Terra quanto em outros lugares. É uma mônada espiritual. Então, levando isso em consideração, eu acredito que o Orixá é Exu. O Orixá para quebra de negatividade, para movimento, para abertura de caminhos e para educação. Educação. Muitas das vezes alguém diz que está levando uma surra de Exu quando está, na verdade, sendo educado. Porque quando a gente é chamada a atenção, quando brigam, Exu briga com a gente, a gente diz que está apanhando porque não gostamos de ser educados. Não gostamos de ter os dedos apontados na nossa cara e dizer você está errado. E o pior disso é você saber que quem está apontando o dedo está com a razão. Nossos pais e mães, Exus e Pombogilas nos conhecem melhor do que nós mesmos. Então, da forma que eu lido com eles, eu peço tudo. Eu sento, acendo a minha vela e começo a fazer meus pedidos, o meu trabalho, faço as minhas oferendas, os meus padeis, com os elementos que eu utilizo para determinada coisa que eu peço, preciso para a minha vida ou para a vida de quem vem pedir auxílio a mim. E peço sempre educação, entendimento. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho educação e entendimento como orientação, eu tento, pelo menos, errar menos em questões de palavras, ações e atitudes. Porque, pensem, Orixá, Exu e todos aqueles que trabalham como pais e mães Exus e Pombogilas na minha coroa e na coroa de vocês, todo mundo tem pai, mãe, Exu e Pombogilas, independente se acredita ou não. Por quê? Deus é tão bom. Deus, aquele Deus que não compreendemos, não compreendemos, muitas das vezes não aceitamos que é o tudo e o todo, aquilo que conhecemos e não conhecemos, o nosso universo e outros, dispõe-se de vários espíritos que estão trabalhando e evoluindo a cada dia, cada um com uma função diferente, vivendo uma experiência diferente. e nessa cadeia hierárquica existe aquela escadinha que muitas das vezes nós não compreendemos. Quando nós fazemos uma oração, independente da forma que fazemos, quem está mais próximo de nós leva essa energia a que nós oramos. isso é, digamos assim, o trabalho que cada espírito tem para ter o seu processo de evolução. e esse trabalho acontece junto a nós e fora, sem precisar ter qualquer ligação para o médium. E nota, seu Exu e sua Pombogira não precisam de você para evoluir em nada. eles trabalham junto a você para que você evolua e durante esse processo eles têm evolução também. Mas necessidade de você não. Porque eles têm todo, sabe-se lá quantas mil coisas a fazer sem estar aqui atuando na matéria com o médium. Então, levando isso em consideração, toda vez que eu trabalho com o Exu, eu peço ao Exu, eu agradeço pelo tempo que ele está doando a mim, porque eu sei que eu sou a responsabilidade dele, então eu tento ser o mais certo possível para dar o mínimo de trabalho para ele, para que ele despenda energia para mim, para eu poder fazer alguma coisa para ajudar a minha vida ou a vida de outra pessoa. Beleza? Levando em consideração isso, forma sadia e segura de trabalhar com o Exu em casa. Primeira coisa, organização mental. Não ter medo. Vai ter medo de pai, de mãe? Não é lógico. Se você vai fazer alguma coisa em dúvida e com medo, não faça. Não. Até que você tenha o coração e a mente preparadas para fazer alguma coisa, com fé, com verdade, se você não tem isso, não faça. Beleza? Não vamos fazer alguma coisa com uma energia que não é a energia adequada para fazer. Energia de dúvida, energia de medo, são portas e brechas que todo sacerdote não quer que aconteça na corrente dele. E que você tenha isso em mente. Se você vai fazer alguma coisa com medo ou com insegurança, isso vai ser uma energia negativa aquilo que você está fazendo. Consequentemente, é uma porta aberta para quem trabalha no negativo. Beleza? O que eu preciso é que vocês entendam que a energia que nós colocamos para fazer um trabalho ela é extremamente importante, pois ela é uma das ferramentas para fazer o trabalho. A ferramenta que você coloca de fé, energia, lógica e emocional, faz toda a diferença se uma coisa vai acontecer ou não. Ponto. Vamos continuar. Eu vou cultuar Exu. Eu preciso de um espaço fora da minha casa. Seja num quintal ou num jardim, um espaço que vai ser sempre aquele espaço para que eu possa cultuar minha família de esquerda. Orixá Exu, meus pais Exus e minhas mães pombogiras. João, não sei o nome, não sei quem são, o que eu faço? Chame de pai e de mãe. Exercício de fé inicial para desenvolvimento de um trabalho. Se você não é um bandista, se você não vai cultuar, não vai iniciar um culto, um cotidiano com a sua família espiritual, para que você quer saber o nome deles? Qual seria a utilidade dessa informação? Para eles e para você? Não tem uma utilidade. Ah, meu pai é trancar a rua. E daí? O que você vai fazer com essa informação? Se você não vai ter um contato com esse pai? Se você vai aqui saber por saber? Que bobagem, gente. Que bobagem. Não. A partir do momento que você quer exercer a sua fé, você quer um contato e auxílio de sua família espiritual, é necessário comungar com ela. Não entender que é uma coisa distante, longe, mas que é aqui. É agora. A partir do momento que você vai limpar um espaço fora da sua casa, que vai ser sempre ali, que você vai tirar o seu momento para ter a conversa com o pai, mãe e o chupão bojira, aquilo tem que estar limpo. Aquilo tem que estar muito bem cuidado. Aquilo é ali, digamos assim, onde você vai... É a mesa onde você vai se sentar com seu pai e sua mãe para conversar. Onde você vai escutar eles te educarem e onde você vai fazer os seus pedidos a ele. Entendem o que eu quero dizer? Levando isso em consideração. Formas. De fora de casa. João, eu moro em apartamento. Eu não tenho quintal. Eu não tenho jardim. Uma área de serviço ou atrás do batente da porta. Ah, por quê? Porque é a área onde vai ser trabalhado uma forma a ponta ou a outra de energia. Por que eu não posso cultuar Exu e Pombogira dentro de casa? Porque muitas das vezes nossos pais e mães Exu e Pombogiras vão criar um portal para fazer uma puxada de energia negativa e não é saudável ter um portal de puxada de energia negativa. negativa aberta dentro do ambiente onde você vive. E eles sabem disso. Nossa espiritualidade não é burra. Eles sabem o que é melhor para a nossa vida. Então, se você tem um ônibus e um apartamento não tem a condição de oferecer uma tronqueira, uma firmeza para eles, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem em verdade. Em verdade. Se for para fazer com dúvida e insegurança, não faça. Vamos lá. Três elementos iniciais a partir do momento que o lugar já está limpo, o lugar já foi escolhido e sempre vai ser ali. O primeiro, vamos utilizar o fogo líquido para limpeza. A partir do momento que nós vamos utilizar aquele local, nós vamos utilizar a cachaça ou uma bebida com álcool para que nós possamos vir a limpar, aquecer o ambiente. Nós vamos oferecer três elementos. velas. Podem ser velas vermelhas e pretas ou velas brancas. Aquilo que você tiver à mão. Vela vermelha e preta é essa daqui. Vermelha, energia para energização. Preto, puxada de negatividade. Três velas. Uma para o orixá, Exu. Uma para os seus pais Exus. Uma para as suas mães Pombogiras. Você acende as três velas. Você pode também colocar ali três copinhos de cachaça como três cigarros, três charutos. Ou, se você não quiser trabalhar com cigarro ou charuto, utilizar o incenso. Vai estar trabalhando o elemento fogo e o elemento ar do mesmo jeito. Tendo feito isso, está tudo aquele, essas oferendas, essa energia trabalhando, para que você tenha esse contato, essa aproximação. Porque se você fizer isso sem atenção, sem vontade, sem fé, com dúvidas, não vai acontecer. Não vai. Não faça. Trabalhe um pouco mais a sua consciência, busque um pouco mais de conhecimento antes de fazer isso. Se você já trabalhou sua consciência e tem fé naquilo que está fazendo, você se senta à frente desse processo que você ofereceu, dessa pequena ferramenta de trabalho que é mais densa, que você está dando essa ferramenta de trabalho mais densa para os seus pais e mães, Exus e Pombogiras, para que eles utilizem essa energia e atuem na sua vida. Senta e chora. Estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou precisando daquilo, meu povo me ajuda. Comecem a criar essa ritualística. Isso é um princípio de mudança. E sempre agradeçam por aquilo que vocês sabem e por aquilo que vocês não sabem. que quantas vezes vocês podem ter tido um livramento sem nem ter percebido. Ou vocês podem ter recebido uma graça que eles deram para você e você não ter aproveitado corretamente. Então, agradeçam. Outra coisa interessante. Tem muita gente que vai falar que Exu é mercenário. Muita gente que trabalha num tipo de Umbanda, numa Kimbanda, vai entender e aceitar como verdade que Exu não trabalha se não receber uma oferenda. Tudo bem. Respeito essa opinião. Respeito. E também não podemos levar em consideração que sabemos, principalmente eu que eu sei, que todos os graus de consciência de Exu que estão atuando sobre cada médium. Seria maluquice da minha parte eu falar que eu sei e é tudo sempre do jeito que eu estou falando. Insanidade se eu falasse isso para vocês. O que acontece? Aqui na matéria da forma que eu vejo nós temos elementos mais densos que nós podemos oferecer e auxiliar no processo de trabalho junto a nós ou a vida de outra pessoa. Ferramenta de trabalho. O que nós podemos oferecer que ele não possa conseguir por conta própria? Carne? Sangue? Um espírito que é iluminado que de repente está trabalhando numa densidade ali por se trabalhar na roupagem de Exu e depois que precisar sair dessa roupagem de Exu trabalhar como um ser iluminado sabe se aqui numa colônia aqui na nossa terra ou em óleo ou em escorpião? Tanto faz. Então isso é forma de culto. Na minha forma de culto Exu não se importa com o que você oferece. Exu se importa com o que você dá do seu coração em caráter moral ética e índole. Ah João isso é muito cristão isso é muito bonito mas não se aplica na prática. Aplica sim. Eu sou exemplo vivo disso. Eu sou exemplo vivo disso e as pessoas que vêm ser auxiliadas por mim muitas das vezes sem entender aquilo que precisam para a sua vida eu vou trabalhar para que aconteça melhor. E é assim que eu trabalho. Exu e Pombogira vêm que são grandes professores são grandes educadores e vão exigir que você ande certo para que eles possam ter o embasamento energético para fazer acontecer tudo o que precisa acontecer na sua vida. E para que isso aconteça de uma forma digamos mais rápida e saudável essa ritualística que eu passei para vocês é a base. Contato conversação não está lá longe meus irmãos não está lá no céu não está no baixo no umbral está aqui com a gente toda vez que eu vou botar um café para o empreto velho eu coloco o café e bebo junto família puxando para perto não é meu pai Exu minha mãe Pombogira vocês que estão distantes de mim estão aqui do lado muitas das vezes não precisa nem abrir a boca é mental mental e emocional posso desenvolver em casa nesse período posso chamar Exu na minha residência posso chamar Exu em oração para uma conversa orixá Exu pai mãe Exu Pombogira pode sem você querer dar processo de incorporação eu não posso não vou nunca concordar que um médium iniciante alguém que não tenha sua casa firmada tente fazer uma incorporação em casa sem o devido como é que eu posso falar quando uma pessoa toma conta esquecer a palavra esquecer a palavra mas que você não faça isso em casa sozinho sem segurança lugar de incorporação para quem está começando numa Umbanda é dentro do terreiro agora fazer suas orações acender suas velas sua oferenda seus pedidos seu bate-papo sim você pode dentro da sua casa chega alguém que você não conhece acoplando nos chakras para ter o controle do seu chacralínio e falar alguma coisa que você não conhece está errado dentro de um terreiro acontece isso cabe a você conversar com um sacerdote olha antes da sessão acontece isso isso comigo você pode me ajudar dentro de um terreiro segurança para você você tem que ter segurança é a mesma história eu não vou deixar eu comprei uma casa nova comprei um carro novo eu não vou deixar alguém que eu não conheço no controle de algo novo meu eu só tenho esse corpo então é por isso que eu falo todo cuidado toda atenção com vocês para que vocês não dêem vazão a um espírito negativo ou um processo anímico negativo tá bom? então vá para dentro de um terreiro busque um local para que você possa fazer de forma sadia e segura processos de incorporação em casa não devem acontecer se você não tem sua casa firmada e se você não é um médico já com o tempo de umbanda com o tempo de casa que sabe e conhece a sua família espiritual como eu falei no começo aquele processo de velas de você cultuar seu pai e sua mãe Exu e Pombogira e o Orixá Exu com o tempo isso pode aumentar com o tempo você com a intuição você pode sentir a necessidade de botar um cristal por exemplo uma olho de tigre que é uma energia que potencializa a energia de Exu uma Onix que é uma energia que fortalece na quebra e na proteção contra energias negativas ferros perdão ferros tudo tem um porquê tudo que independente da tronqueira que você tenha visto ou da firmeza que você algum dia tenha visto tudo que está ali tem um porquê e uma ação então para que você faça de uma forma digna e sagrada a sua você vai receber a orientação conforme você vai ter a vivência mas para isso é necessário a vivência não adianta ah eu não vou cultuar umbanda eu não sei nada de umbanda eu vou criar meu Exu minha Pombogira ali só para quando eu precisar de dinheiro eu vou ir lá falar com eles eu preciso de melhoria de vida eu preciso de qualidade de vida eu preciso de educação e eu preciso de prosperidade em todos os campos psíquico físico energético espiritual emocional e financeiro e cada vez que eu cultuo e trago mais a energia de meus pais e mães Exus e Pombogiras para a minha vida eu estou fazendo melhor para a minha vida consequentemente para a realidade a minha volta não somente olhando o próprio umbigo gente Claude Santos tinha muito medo de Exus e Pombogiras depois que comecei a ouvir suas explicações vi que não havia necessidade para isso te agradeço por isso Axé Claude Axé meus irmãos minhas irmãs que vocês não têm um conhecimento de umbanda não tem uma cultura e uma vivência dentro do terreiro a primeira vez que vocês chegarem no terreiro foi uma sessão de Exu e vi uma pessoa toda torta dando uma gargalhada pelo amor de Deus não tenham medo aquilo é um trabalho que está acontecendo usando a gargalhada como um manta para trabalhar a vibração sonora sabe-se lá que trabalho que esse Exu está carregando para entortar o médium dele todo para auxiliar uma vida ou algum não é algo que você tem que olhar e ter medo é algo que você tem que olhar e buscar entendimento nossa esse pai Exu e esse médium estão trabalhando a ponto de um médium ficar torto para poder ajudar a vida de alguém não é algo para ter medo medo vai te gerar controle insegurança e afastamento quando na verdade você precisa desenvolver conhecimento amor e proximidade com os seus você pode entender o seguinte você pode chegar num terreiro falar com um Exu com uma pombogira e ele falar assim para você eu vou fazer se seu pai sua mãe Exu estiver do lado e falar não vai não vai porque o regente da sua coroa é seu pai sua mãe Exu e pombogira então aquela história de que santo de casa não faz milagre é balela balela mentira lembra meu povo vamos mistificar uma coisa a gente não tem um Exu só nem uma pombogira só a gente tem o Du na frente na testa o Du na nuca o Du na direita o Du na esquerda e o Du no centro cada Du é regido por um ou mais orixás geralmente não é por um é mais orixás embora nós tenhamos um pai uma mãe um ancestral da forma que eu cultuo os outros o Du e os outros ancestrais também estão aqui então é muito comum que tenhamos mais de um ou dois Exus e pombogiras muito comum não é lei digamos assim todo mundo vai ter um Exu de trabalho todo mundo vai ter um Exu auxiliador alguém que vai tanto no polo masculino quanto no polo feminino então muitas das vezes a gente tem conhecimento de um só aquele é o Exu de trabalho aquele que vai nos auxiliar no nosso desenvolvimento não quer dizer que os outros não estejam atuando na sua vida então quando eu falo agradecer pelo que eu sei pelo que eu não sei é um dos motivos meus irmãos e irmãs bom muito obrigado por estarem aqui espero ter sido auxiliador essa é a forma inicial tá aqui na live a forma inicial pra você cultuar Exu na sua casa de forma digna segura e saudável tá bom vamos fazer salve meus irmãos muito obrigado não esqueçam de dar o like não esqueçam de compartilhar e até o nosso próximo programa fiquem na paz tchau 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 tchau